Acidentes de trânsito derrubaram mais de 450 postes de luz nos últimos três anos em Porto Alegre. Esse tipo de acidente, além do perigo para motoristas e pedestres, ainda pode deixar até 30 mil pessoas sem energia. Nesses casos, os motoristas que provocaram os acidentes são acionados pela CE e precisam pagar pela reforma na rede elétrica. Patrícia levou um susto quando abria a porta para uma cliente na estética onde trabalha nesta quarta-feira. Um caminhão passou pela rua levando os fios da rede elétrica e derrubou um poste. Para o estabelecimento, foi um dia de prejuízos. Prejudicou em questão de agendamentos, porque computadores não funcionavam, porque ficamos numa fase só. Secadores, alguns funcionavam, outros não. Acidentes que danificam a rede elétrica são recorrentes. Em toda a área de cobertura da CE, são mais de 5 mil casos por ano, somando os que envolvem queda de poste e aqueles em que há apenas o rompimento de fios. Em Porto Alegre, são mais de mil ocorrências a cada ano. Segundo o levantamento da CE, a maioria desses acidentes ocorre nas noites e madrugadas de sexta-feira e de sábado. A principal causa é o excesso de velocidade. Em geral, o que a gente observa neste tipo de ocorrência é um dano bastante grande e um risco à vida das pessoas e também um dano muito grande à estrutura de fornecimento de energia que a CE disponibiliza na sua área de concessão. O que muita gente não sabe é que o motorista que provoca esse tipo de acidente precisa pagar pelo conserto. Cada poste danificado custa, em média, 7 mil reais. Esse custo gerado para a concessionária, ele é cobrado do causador do acidente. A grande maioria dos processos que são efetuados, a gente faz um levantamento, identifica, documenta o dano, identifica o causador, aciona administrativamente este causador do dano e a grande maioria resolve esta pendência administrativamente. Caso o motorista se negue a fazer o ressarcimento, é aberto um processo judicial. A estimativa é que os prejuízos de 2014 até agora tenham somado mais de 3 milhões de reais na capital gaúcha.